Olá, turminha do Planeta Terra! Hoje vamos viver uma aventura animal! Vamos conhecer um pouco mais sobre o hipopótamo! Mundo de Cabu! Esse conteúdo é livre para todas as cidades! Mas antes de conhecer um pouco mais sobre o hipopótamo, vamos falar a palavra mágica do guardião! Em 3, 2, 1... Tchim, tchirim! Assista o vídeo até o final e depois se inscreva no canal! Agora estamos prontos! Ai, turminha, esse é o hipopótamo! Guardiões, esse animal é um grandalhão! É um mamífero! É, e ele é encontrado na África! Ele vive grande parte da sua vida dentro da água! Por isso que são conhecidos como semi-aquáticos! E eles comem a vegetação que fica nos rios! Turminha, o hipopótamo pode até parecer lento com esse tamanho todo! Eles pesam mais de 2 toneladas, mas chegam a mais de 30 quilômetros por hora! Ah, e outra coisa! Eles nadam super bem e podem viver até 50 anos! Ah, agora vamos ver como se escreve a palavra hipopótamo! Agora eu vou soletrar e começa com a letra H! H, I, P, O, P, O, com acento agudo, T, A, M, O, hipopótamo! Guardiões, eu adorei conhecer um pouco mais sobre o hipopótamo! Foi uma aventura animal! Mas agora eu vou desconectar! E até a próxima aventura com o Mundo de Cabu! Tchau! Tchau!